Achou estranho estar aqui? Então se prepara porque vai começar o primeiro round da Batalha dos Traders. Eu sou Caroline Rosa e quero te convidar para o primeiro campeonato de Day Trade da Genial e você não está sozinho nessa. Eu sou o Rafael da Falcon Traders e sou o seu treinador oficial nessa batalha. Inscreva-se agora, sem pagar nada.